Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o consumidor poderá fazer crediário pelo cartão de crédito agora em 2019. É sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje. O consumidor poderá fazer crediário pelo cartão de crédito. Ao optar pelo novo parcelamento, a compra terá juros. A modalidade deve entrar em vigor no primeiro trimestre de 2019. O consumidor pode ter à disposição uma nova forma de pagamento em 2019. A Associação das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços ABEX afirmou que o financiamento pelo cartão de crédito deve entrar em vigor no primeiro trimestre do ano que vem. Segundo a Associação, no modelo de financiamento será possível fazer parcelamento mais longos em todos os tipos de lojistas. Porém, ao fazer a opção desse financiamento, a compra do produto terá aplicações de juros. As taxas serão definidas pela operadora do cartão, conforme o risco de inadimplência de cada consumidor e as promessas é de que sejam competitivas. Porém, os patamares não foram informados. Na prática, a novidade dará mais uma alternativa aos consumidores de parcelar as compras. Hoje, o parcelamento do cartão é subsidiado integralmente pelo lojista, que define qual o número de parcelas máximo que pode fazer em um produto, podendo aplicar juros ou não. Para o lojista, as vantagens é receber o valor da compra em até 5 dias. Atualmente, o valor da compra é repassado em 28 dias, em média. O presidente da ABEX, Fernando Chacon, afirma que a vantagem da nova modalidade de pagamento é que o consumidor poderá fazer as compras parceladas em mais lojas, porque o financiamento será liberado pelo cartão de crédito e não pelo estabelecimento. Isso tende a aumentar a concorrência do comércio, já que o consumidor vai poder adquirir produtos parcelados em diversos crescimentos, afirmou. Chacon diz que a ideia é que o consumidor possa escolher a forma de pagamento que mais se adapta e seu padrão de consumo e a cada compra. Ele lembra da lei que permite valores diferentes para compras à vista e a prazo. O lojista pode continuar disponibilizando outro parcelamento. Na hora de pagar, a pessoa vê se vale pagar à vista, em menos vezes ou mais vezes, com uma parcela mais barata. Desde 1º de julho, o consumidor que não conseguir parcelar a fatura integral do cartão de crédito tem até um mês para usar o crédito rotativo, com taxa de juros de 275% ao ano. Depois desse período, precisa parcelar o valor em aberto da sua fatura em uma linha de crédito oferecida pelo cartão, com juros mais baratos que o rotativo. Gente, tudo bom com vocês? Está gostando do vídeo? Está curtindo? Dá um like para a gente, se inscreva no canal. Se gostou ainda mais, seja um patrocinador, vire membro do canal, clicando nesse botãozinho azul, seja membro e ajude a comunidade de cartões de crédito a crescer ainda mais. Teremos agora vídeos diários, né? Nossos vídeos são diários e também, agora em dezembro, nós teremos as rapidinhas do Alta Renda, podendo ter até dois vídeos. Um vídeo às 10 da manhã e outro vídeo às 4 horas da tarde, no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Continue assistindo o vídeo. Chácon explicou que no caso do financiamento de produtos, o consumidor que financiar a fatura em um caso de eventualidade terá que pagar tanto a parcela assumida pelo financiamento da fatura, quanto as parcelas devidas da compra do produto. No mês, a parcela do produto entra no financiamento da fatura. E aí, ele tem que arcar no próximo mês com a próxima parcela do produto e da fatura. Segundo o SPC Brasil, Serviço de Proteção ao Crédito, 63,1 milhões de pessoas estão na de implantes no Brasil. Pois bem, já tivemos um vídeo mostrando para vocês referente ao parcelamento do cartão de crédito aqui no canal e eu expliquei para vocês o risco de fazer isso. Com essa chegada, com essa medida, o consumidor terá, como eu falei aqui no vídeo, as duas opções, né? De parcelar à vista ou não, tá? Caso você tenha uma dívida parcelada em 12 vezes e não consegue pagar esse parcelamento e você refinancia esse parcelamento em 24, 36 vezes, esse valor que você já fez com 12 vezes de parcela, já teve aquele juros embutido e agora terá outros juros por você ter que parcelar em 24, 36, 48 vezes, 60 vezes, dependendo de cada cliente. Então, a dica que eu dou para vocês é, como eu já falei em vários vídeos, repito nesse vídeo, tomem cuidado, não compre com os olhos, não compre por impulso, compre apenas o que você realmente precisa. Não seja uma pessoa foita de passar em determinadas lojas, em estabelecimentos comerciais, viu a promoção, vai lá e compra sem necessidade. Não faça isso, tá? Nós temos vários casos aqui no canal de pessoas que têm esse problema, né? E depois vem falar para mim no reservado que não consegue controlar devido a ser impulsivo, uma pessoa impulsiva, né? Então, é nesses casos que acontecem esses problemas de parcelamento em longo prazo, né? Pessoas que compram em 12 vezes, não conseguem pagar, aí parcelam em 24, 36, 48 e acabam tendo problemas, tá certo? Esse foi o vídeo de hoje, referente então ao consumidor que poderá fazer crediado pelo cartão de crédito, no nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus!